O governo do estado assinou ordem de serviço para ampliação de 7 para 10 leitos da unidade de tratamento intensivo do Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri. Foi autorizado ainda procedimento licitatório para a implantação no hospital de 10 leitos de unidade de cuidados intermediários neonatal e o reinício da obra de ampliação da maternidade do hospital. A exemplo de todo o estado, a obra está sendo retomada para que a população possa desfrutar de um melhor atendimento. A ampliação dos leitos de UTI da maternidade e a ampliação da rede Segonha vão possibilitar mais qualidade no serviço de saúde. O hospital é referência na região e recebe uma demanda de aproximadamente 400 mil pessoas de toda a região, que abrange cerca de 22 municípios. A ampliação dos leitos de UTI está orçada em R$ 152.852,61 e tem prazo de execução de 120 dias. Já a ampliação da maternidade será com recursos oriundos do Ministério da Saúde e Tesouro Estadual no valor total de R$ 764.976,04. O hospital de Piripiri atende uma média de 120 pacientes por dia. O atendimento é preferencialmente para os casos de maior gravidade, mas atende também os mais simples, além de ser porta de entrada para urgência e emergência. Para isso, diariamente são disponibilizados médicos plantonistas no pronto-socorro.